Qual é a vantagem de ter carro em Belém? A vantagem de ter carro em Belém é... Pelo tempo, né? Temperatura, chuva, muita chuva no estado. A locomoção também, né? A parte urbana, mas o trânsito, o engarrafamento aqui é caótico. E a parte de buraco, muito buraco, só tem uma desvantagem. Temos essa vantagem do tempo, muita chuva, isso é bom, mas a parte de desvantagem é da buraqueira, muito buraco em Belém. Qual é a vantagem de ter moto em Belém? É a mobilidade, é questão de tempo, né? Tempo é dinheiro. A gente corre atrás pra fazer as coisas, desenrolar as coisas mais rápido, porque no carro, você pega o trânsito, sai da Jura César pra cá, em questão de 20 minutos, a moto você não gasta nem 17 minutos. Por outro lado, quais são os cuidados que você tem que ter no dia a dia no trânsito com a moto? Tem pedestres que não atravessam faixa, assim como também tem motoqueiros que andam na ciclofaixa, que não tem respeito, né? Aqueles que avançam sinal, tem muitos riscos também. Moto é um risco, pra falar a verdade, né? Moto não é com a perona, não é. A gente sabe andar mesmo e respeitar o motor.